Quero que você tente levar a sua mão até a sua boca. Eu não consigo, Larissa. Mas precisa tentar, Lu. Concentre-se em mandar o comando pro seu braço. Eu vou te ajudar com o movimento, tá bom? Vamos. Vou começar, tá? Ai, gente, isso cansa muito. Eu não tô conseguindo, tá vendo? Só mais um pouquinho. Eu prometo. Vamos? Isso. Olha que ótimo. Vou dar. Devagarzinho. Tá? Ótimo. Agora eu vou te pedir pra você fazer sem a minha ajuda, tá? Não desanima. Concentre-se no comando. Tá aqui. Eu não vou conseguir. Luciana. Desculpa, Larissa, mas... Você tá dizendo que não vai conseguir antes de tentar, pelo menos? Tem. Coragem. Hum? Brilhante. Continua. Ai. Ai. Jorge, é você? Amor, vem ver o que eu tô fazendo. Olha aqui. Eu vou fazer de novo. Vai, Larissa. Tá aqui. Você começa de novo, tá? Com licença, com licença. Espera aí, ó. Ai. É difícil. Força, força, coragem. Ai. Você chegou no começo do espetáculo. Vai ter mais, não vai ter, Larissa? Agora você gostou, né? Ai, você é o máximo. Você que é. Ih, gente. É a radiação de cera. Eu vou parar com isso aí, vocês dois. Amor, não vai me dar beijo, não? Vai ficar aí? Tô esperando, não me deram nem bom dia aqui, desde que eu entrei. Ah, bom dia. Desculpa, mas você sabe, você conhece a peça, né? Adora chamar atenção, adora fazer show. Mas por favor, por favor, por favor. Tá bom saber que eu estive assim feliz. Não sabe como eu sou. Me deixa feliz. Bom, o noivo já chegou, então eu vou encerrar o meu plantão. Dá licença aqui, ó. Ai, que maravilha. Uhul. Coisa boa. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, senhorita. Eu sei que a Larissa é craque, mas eu ainda vou fazer de tudo pra voltar a ser a sua preferência número um, tá bom? Dá licença aqui, ó. Ah, convencido. Tchau, convencido. Então, você precisa treinar esse movimento várias vezes ao dia, nos dois braços, mesmo quando a gente não tiver atendimento. Ai, coragem, hein? Coragem. E concentre-se em mandar o comando. Lembra disso. Tentar levar a sua mão até a sua boca. Olha, quanto mais vezes você treinar, melhor. Sabe por quê? Porque isso é o movimento que vai ajudar você a comer sozinha, entre outras coisas. Olá, cheguei. Oi. A Lu tá cheia de novidades pra você. Ih, eu vou mostrar o repertório inteiro pra você ver. Você vai adorar. Que bom. Vamos lá. Posso começar? Por favor, desliguem seu celular. É sério isso? Por que o meu quarto? Posso saber? Não é o seu quarto, Isabel. É um dos quartos. Pode ser o seu, pode ser o da minha. Então que seja o da minha. Por que o meu? Ai, porque você não é melhor do que ninguém. Mas eu faço questão de ter o meu quarto. A minha não. Pra ela tá tudo sempre bem. Não, 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 não. Não é bem assim não, Isabel. A gente tem que atender as necessidades da Lu. Ai, a Luciana, sempre a Luciana, a Santa Luciana, a Rainha, a Deusa. Eu não vou dar o meu quarto! Você vai dar o seu quarto, sim, senhora, se for necessário. Porque não estamos vendo como a Luciana pode ficar no quarto dela com conforto. Apesar da adaptação, ele não está suficientemente preparado pra receber a Luciana nas condições que ela se encontra. Ai, meu Deus do céu, mas por que que você é desse jeito? Hein, Isabel? Mas qual o problema de dividir o quarto com a sua irmã por um pouco de tempo? Eu tenho horror de dormir com qualquer pessoa. Mulher, eu quero dizer. Ai! Não gosto de dividir as minhas coisas com ninguém. Já sei. Vou falar com o meu pai. Vou pra casa dele, vou morar com ele. Pronto! Mas eu quero ver. Mas ele não é doido de colocar uma pessoa como você entre ele e a mulher. Ai que o casamento acaba de vez, porque você destrói qualquer relação. Pois olha, eu tenho certeza que eu vou me dar muito bem com a Helena. Não provoque, Isabel! Deixa, deixa, deixa. É o seguinte, minha filha. Olha, se você quiser ir, se eles te receberem lá, eu não vou impedir não. Né? Quem sabe não é mesmo uma outra casa, uma outra família que você tá precisando pra ver se conserta essa sua cabeça quebrada. Vou contar. Um, dois, três, três. Calma, calma, calma. Vou contar. Sete, oito. E aí, Lu? Já está na hora de providenciarmos a sua cadeira de rodas. Eu quero também que você conheça a sua terapeuta ocupacional, a Graziella. Eu já estou vendo com ela a sua cadeira, que deve ser adequada ao seu tamanho, bem confortável e especialmente linda. Linda, tem que ser linda. Larissa, eu não vou precisar de uma cadeira de rodas. Vou ficar boa. Eu sei. Lu, a cadeira de rodas, ela vai te ajudar a se recuperar. Ela não é um símbolo de limitação, de invalidez. Não, pelo contrário. Ela vai te dar autonomia. Entendeu? Eu não vou de cadeira de rodas. Eu não fiquei semanas e semanas dentro desse hospital, aguentando tudo o que eu aguentei pra sair numa cadeira de rodas. Você vai sair como, Luciana? Você me explica pra mim pra eu saber. Você vai sair como? Você vai sair carregada daqui? E aí sim você vai aparecer muito doente. Você não tá doente, Luciana. Você tá ótima. Olha pra você... Então, gente, mas é isso aí. Quem sabe até o dia de eu ir embora eu não vou melhorar. Mas eu não vou sair numa cadeira de rodas. Deixa eu tentar te explicar. Luciana, você teve um acidente muito grave. Muito grave. Aí você teve que ficar aqui no hospital pra começar a sua reabilitação. Agora, o seu corpo tem uma sequela, tem uma paralisia que precisa ser tratada. Entendeu? Lu, a sua vida continua. Quanto mais rápido você se aproximar de quem você era, melhor pra você. Eu tenho medo. Será que vocês não entendem isso? Eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui pra frente. Eu não sei. Quer dizer, eu sei sim. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu gostava de fazer é isso. Eu não vou mais poder fazer nada disso. Meu Deus do céu, eu pensei que tudo isso fosse passar rápido, que tudo isso fosse melhorar. Ai, tá demorando tanto. Eu não quero ficar presa numa cadeira de rodas. Eu não quero ficar presa numa cadeira de rodas, Miguel. Eu não vou! Meu Deus do céu, eu preciso voltar a desfilar. O que que é isso? O tempo tá passando pra mim. Eu lutei, eu lutei tanto pela minha carreira. Vocês não sabem quanto, justamente agora, que tava indo tão bem. Isso não é justo comigo. Isso não é justo! Calma, Luciana, calma, calma. Olha aqui. Uma coisa de cada vez, Lu. A gente não tá falando de carreira, não estamos falando de nada. A gente tá falando de sobrevivência, Luciana. Você tá viva. E tá recomeçando, sim. Não tem como a gente negar isso. Tá recomeçando. Eu entendo o seu medo. Mas, olha, tá todo mundo do seu lado. Os seus progressos são visíveis. Tá todo mundo do seu lado. Tenha um pouquinho mais de paciência com você, Lu. Um pouquinho mais. Porque todo o resto pode esperar. Todo o resto, inclusive a sua carreira. Entendeu? Você tá viva, Lu. Entende? Eu não vou de cadeira de rodas! Eu não vou! Não! Aí, imagina essa pousada. Obrigada. Foi minha filha Helena que comprou pra mim. Olha, senhora, tem maior sorte de ter uma filha rica, hein? Você tem família lá no Rio? Eu não tenho, não, senhora. Minha mãe eu não conheci. Meu pai morreu quando eu era moleque. Tenho uns três irmãos, mas estão perdidos pelo mundo também. E você mora onde? Moro na comunidade. É coisa simples, mas é honesta. Mãe, ele tá até procurando emprego lá em Cabo Frio. É, se pintar alguma coisa boa, de repente eu fico morando aqui pertinho. É bom que eu passe pra visitar o José também. Olá, meu amor. Cheguei. E aí? Olá, Naldo. O Benê passou pra tomar um café. Bom dia, rapaz. Senta aqui com a gente. Senta aí, meu nome. Não, eu vou tomar um banho. Preciso sair de novo. Aí. Me dá mais um pedaço desse bolo aí? Claro. Tá bom esse pedaço aqui, Ana. Dá licença. Ai, que uma delícia. Mamãe prepara esse bolo. Gostou? Zenaide, você viu o meu relógio? Não reparei, não. Porque eu sempre deixo ele aqui na mesinha de cabeceira. Não? Continuo cumprindo lá o serviço comunitário regularmente. Como o juiz mandou. Bom saber disso. Graças a Deus, né? Escuta aqui. Esse cara foi lá dentro. O que é isso, Ronaldo? O que é isso? Meu relógio sumiu. Desapareceu. Deixei em cima da mesinha, como sempre deixo, todo santo dia. E hoje adivinha. Sumiu. Qual foi? Você tá dizendo que foi eu que peguei? Você tá louco, Ronaldo? O Benê tava comigo o tempo todo. E se eu não tivesse ficado? Ele ia me acusar assim na cara e você ia fazer o quê? Eu ia ficar do teu lado, Benê. Engraçado, né, rapaz? No outro dia, quando você esteve aqui, você tá lembrado? Que você veio escondido de todo mundo. Não é isso, Edith? Pois é, naquele dia sumiu uma grana preta de um hóspede. E agora sumiu meu relógio, hein? Não é muita coincidência, não, rapaz? Eu não peguei droga nenhuma. Eu sei disso, Benê. Calma, porra. Pega essa mochila agora. Abre ela. Eu não vou abrir nada, não, meu irmão. Abre a mochila. Tá aqui. Não faz isso, Edith. Não faz isso, Edith. Não faz isso, Edith. Não faz isso, Edith. Se ganhar um safado, é um ladrão. Calma, Benê. Olha aqui. Tu não se mete comigo, não, hein, meu irmão? Calma, Benê. Fica calmo. Vai pro inferno você também? Olha aqui. Eu só vou embora em respeito a dona Edith, que me recebeu muito bem. Mas se você me encarar de novo, tu vai ter troca, meu irmão. Espera, Benê. Vai pro inferno. Droga. Espera, Benê. Você não tinha o direito de fazer isso, Donaldo. Era a cobertura pra ele. Não tinha a prova. Está errado. Chega, Edith. Chega. Eu não aguento mais. Estou por aqui. Deixa de ser boba. É claro que foi esse desgraçado sem vergonha. Ele não tinha que ter vindo aqui. E ele não presta. E outra coisa, viu? Esse tipo de gente não toma jeito nunca. Tá? Põe isso na tua cabeça. Viu? Você não acha que está administrando mal o seu tempo? Meu tempo? Que tempo, mãe? Não tem tempo. O tempo que eu tenho, eu estou no hospital, eu estou voltando pra casa pra descansar. Mas é disso que eu estou falando. Você fica dividindo o seu tempo entre aquela maluquice da Renata, a doença da Luciana, essas poucas horas que você pode dormir. Você acha que isso é vida? Mãe, é minha vida, né? Porque olha só, vamos pensar. Olha, a Luciana é minha paciente no hospital. Renata é minha namorada e as poucas horas que eu tenho são as poucas horas que eu tenho mesmo pra descansar. Dona Ingrid, você está reclamando exatamente do que? Fala, fala, fala. Filho, disso, disso, dessas horas todas, dessa obsessão, você fica horas a fim do lado da Luciana, controlando cada suspiro, cada lamento. Mãe, a Luciana é namorada do meu irmão. É uma amiga muito querida. E mesmo que eu não fosse, é uma paciente num estado muito delicado lá no hospital onde eu trabalho. E me comove pela pouca idade dela, me comove pela vontade de viver. E também pelo otimismo de toda a equipe, né? Toda a equipe está muito otimista na recuperação dela. Vem cá, mas o que você acha que ia ser médico, hein? Ai, filho, desculpa, desculpa. Eu não sei o que é mais ser médico, eu não sei mais nada. Eu sei o que você pode fazer pelo seu irmão. Tentar ajudá-lo, mostrar que ele está indo por um caminho sem volta, insistindo em casar com uma mulher condenada. Não para com isso, mãe. Mãe, já falei para você não falar essas coisas, que isso não tem nada. Você está pagando um mico, tá? Luciana não está condenada, Luciana não está invada. Nada disso que você costuma falar dela, não. Ela está se recuperando, e muito bem. E aqueles dois se amam. Se amam, se amam. Mas seu irmão não vai poder ter filhos. Filhos, entendeu? E ele não vai ser feliz antes disso. Seu irmão não vai poder ter uma mulher de verdade. Tem certeza que é enxaqueca mesmo que você está sentindo? Filho, é enxaqueca, sim. É uma enxaqueca, é uma dor terrível de cabeça. Mas isso não me impede de enxergar o futuro do meu filho. De enxergar essa insistência dele, dessa maluquice. E só você pode ajudá-lo. Você que é irmão, você que é médico, você tem obrigação. Aliás, você é o único que pode fazê-lo mudar de ideia. Você é a única pessoa, filho. Você pode explicar pra ele, como médico, tecnicamente, sem nenhum romantismo, falando a verdade. Mostrando pra ele o abismo em que ele vai se meter, que ele vai cair. Foi assim que eu fui ensinado por você. Nem pelo meu pai. O que foi? Você perdeu a sua ternura? A maternidade cega, as pessoas, o que é? Não, filho, deixa eu... Mãe, mãe, deixa eu falar. Se fosse o Jorge naquela cama. Se fosse o Jorge naquela cama e a Luciana estivesse bem, estivesse ótimo, estivesse por aí, pulando de alegria, desfilando pelo mundo, super bem, cheio de sonhos. Você ia falar o quê? Você ia dizer pra ela abandonar o seu filho? Você ia dizer, Luciana, arranje outro homem, porque desse aleijado não vai sair nada? Tá aqui, Miguel, eu caprichei pra você, tá? Tá, dá. Obrigado, perdi a fome, não quero mais, desculpa, tá? Ué. Ai, inclusive, acho que essa sua enxaqueca deve ser contagiosa. Passou pra mim. Obrigada. Ei, ei, deixa que eu revezo, não quer revezar comigo, não? De jeito nenhum, agora que eu vou entrar com a noiva no quarto. Ô, Laura, me ajuda, ai meu Deus do céu, me ajuda aqui, Laura. Calma, calma. Calma, calma. Ai, tem medo, cara, meu Deus. Pronto, depois eu te mostro as outras adaptações, que agora eu não aguento mais, peraí. Cuidado, Jorge, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai. As costas, apoia bem as costas dela, Jorge, cuidado aqui. Peraí, por... Aqui atrás? Isso, levanta. Sim? Tá bom? Ai. Deixa eu, mamãe. Bom? Tá vendo que vocês largaram a porta, né? A gente fez isso tudo pra melhorar a sua mobilidade. Eu mesmo providenciei. Sei. Uma casa toda adaptada pra uma nova moradora. O que mais mudou? O que mais mudou? Mais nada. Mais nada, não é? É, o banheiro nós melhoramos um pouquinho só, porque tinha aquela muretinha, sabe, no box? Então, a gente tirou aquela muretinha. Bom, a verdade, Luciana, é que seria preciso aprofundar um pouco mais a reforma, mas nós desistimos porque ia demorar muito e nós queríamos que você voltasse logo pro seu quarto. Não foi isso? Não foi isso? Não foi isso? Eu tava louca pra deitar na minha cama de novo. E aí eu encontro uma outra cama de hospital. Por que que vocês não me falaram que ia ser assim? Meu amor, meu amor é tanta coisa pra ser dita, tanta coisa mais importante. Isso é só um detalhe agora, Lu. Ah, é um detalhe. É. É só mais uma das coisas que eu gosto tanto. Nem tiram de mim, né? E aí, calma, calma. Deixa eu tentar explicar, então, o porquê dessa cama. Tudo tem um porquê, né, dona Luciana? Então, essa cama, ela tem um colchão especial pra você. É um colchão, chama colchão pneumático. Ele vai tirar muito mais conforto, além de facilitar a gente a regular a angulação da sua cabeceira, entendeu? É como se vocês já soubessem que eu vou ficar aqui deitada pra sempre, né? Ei, Lou. Que isso? Poxa, você tá em casa. A gente tem que comemorar. Você deve tá cansada, né? Eu entendo. Tá cansada. A gente já vai te deixar em paz. Só tem que passar umas instruções aqui pra Laura. E a gente já vai. E você fica aí curtindo o seu quarto, suas irmãs. Descansar um pouco também, né? Ó, vem cá. É... Você não esquece de mudar a posição da Lu? Tá. De duas em duas horas pra ela evitar a formação de escaras. Claro, pode deixar. Tá. Ah, e também não esquece, nunca desliga o colchão pneumático. Já tô sabendo. Tá bom. Você ouviu, Tereza? Tereza, é importante você ficar a par disso. Depois você pode acompanhar a gente. A gente vai ver as adaptações no banheiro. Tá. Tá. Eu sei que essa minha reação entristece a vocês. Eu sei que vocês gostariam que eu já estivesse mais conformada aqui. Já tivesse superado essa angústia dentro de mim, mas... Não é fácil. Não é fácil. Nós sabemos disso, filha. Eu acho você tão valente, Luciana. Ai, eu tenho tentado de tudo. Tenho feito de tudo pra tentar entender, tentar aceitar, mas eu não tô conseguindo. Eu não sei se eu já vou conseguir. Vai, toca na minha mão, tira a minha mão daqui. Toca no meu rosto, Jorge. Gente, eu gosto tanto de carinho, eu tô precisando tanto de carinho. Eu não consigo fazer carinho em vocês. Eu não consigo fazer carinho, não consigo fazer carinho.